O Datafolha projeta a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nessas eleições. A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da república. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. A defesa de Silvinei compara o caso dele com Jair Bolsonaro, ex-presidente. Ele diz o seguinte, já que na prisão dele o argumento da Polícia Federal era que ele tinha alguma influência em contra-testemunhas ou subordinados da Polícia Rodoviária Federal, a defesa diz o seguinte, por que eu estou preso, Silvinei, e não Jair Bolsonaro também, que seria um possível beneficiário dessas blitz em 2022. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 31 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Bom, como todos nós sabemos, a eleição presidencial em 2º turno em 2022 foi apertada. Agora, fatos novos aparecem. Já se sabe por que a eleição presidencial em 2º turno em 2022 foi tão apertada. Votos de Lula foram escandalosamente roubados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, em 2º turno em 2022, no dia 31 de outubro, o Lula teve 50,9% dos votos e Bolsonaro 49,1%. Isso contrariou todas as pesquisas. Lula teve 2.139.645 votos a mais que o atual mandatário, na época, o Jair Bolsonaro. E isso espantou todo mundo, porque as pesquisas davam uma vantagem muito maior. Agora, se descobre o seguinte. A ação da Polícia Rodoviária Federal, que fez blitz no Nordeste, mirava 7 milhões de votos de Lula em 16 cidades do Nordeste. As informações figuram em planilhas com o mapeamento do potencial de votos encontrados pela Polícia Federal. Ou seja, a vantagem do Lula deveria ser, mais ou menos, de uns 4 ou 5 pontos percentuais a mais que Bolsonaro. Isso só não aconteceu porque houve um roubo escandaloso de votos. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal preso, Silvinei Vazquez, diz que o reduto político de Lula, Nordeste, concentrou quase metade das fiscalizações de ônibus no dia da eleição. Ele reconhece isso. E o Ministério da Justiça e da Segurança Pública anunciaram dados de ações da PRF no Nordeste. E foram muito intensas. A matéria da CNN, divulgada ontem, mostra que a investigação da Polícia Federal concluiu que as blitzes da Polícia Rodoviária Federal impactaram as eleições em 2022 e tiraram, pelo menos aí, uns 5 milhões de votos de Lula. Ou seja, a vantagem dele deveria ser quase 4 vezes maior. A PF reuniu elementos que, segundo os investigadores, comprovam que a Polícia Rodoviária Federal, amando do aliado de Bolsonaro, Silvinei Vazquez, agiu para diminuir a votação do Lula no Nordeste, que é onde ele realmente venceu a eleição. No Sudeste e no Centro-Oeste, na verdade, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do país, o Bolsonaro foi melhor. Mas a vitória do Lula no Nordeste foi tão grande que desequilibrou a eleição a favor dele. Mas, ainda assim, a operação no Nordeste quase conseguiu dar a vitória a Bolsonaro. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal e apurou o foco das operações que era atrapalhar eleitores em regiões onde Lula liderava as pesquisas. O Silvinei Vazquez foi preso e foi encontrado com ele mapas de votação do segundo turno, do primeiro turno, para guiar as ações da Polícia Rodoviária Federal, onde Lula tinha vencido no primeiro turno. Durante o segundo turno, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores e quase tudo no Nordeste. Um dos elementos que baseiam a conclusão de que houve interferência é um relatório enviado por um tribunal regional eleitoral de um estado do Nordeste. O documento teria apontado discrepante abstenção em regiões onde as blitz atuaram. Ou seja, muito menos gente do que costuma comparecer, compareceu naquele ano. Muito menos gente. A conclusão, de acordo com as fontes, vai embasar o indiciamento de Silvinei Vazquez, aliado de Bolsonaro, que está preso preventivamente até hoje. A defesa de Vazquez, no entanto, questiona as acusações, mas o fato é um só. O que ele falou a respeito do Bolsonaro, que o Bolsonaro deveria estar preso junto com ele, é a mais pura verdade. Ele deveria, o Bolsonaro deveria estar preso também junto com o Silvinei, porque tudo foi feito para beneficiá-lo. E, na verdade, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, como você viu, disse exatamente isso, que Bolsonaro tinha que estar preso. Então, porque se ele fez operação para barrar os eleitores do Lula, ele fez isso a mando do Bolsonaro. É por isso que uma romaria de senadores, de repente, se interessaram, depois dessa declaração do Silvinei, em visitá-lo na cadeia. Essa ação foi tomada para apagar o incêndio, porque estava sendo visto que o Silvinei ia dar com a língua nos dentes. E, na verdade, tudo o que está acontecendo hoje no Brasil mostra uma degenerescência do bolsonarismo. Veja que no Rio, o Alexandre Ramagem está em terceiro lugar, que é o candidato de Bolsonaro na eleição municipal, e o governador do Rio está aí para perder o cargo e está para ser preso por conta de corrupção. A casa do bolsonarismo está começando a cair pelo Rio de Janeiro. O presidente do STF disse que não há nenhuma chance de ocorrer no Brasil o que aconteceu na Venezuela e reafirmou a vantagem do voto na urna eletrônica, sem comprovante nenhum. E ele diz, o presidente do STF, que essa questão do comprovante impresso pela urna, como está se vendo, não garante nada. Já passaram-se três dias da eleição na Venezuela, e até agora o Maduro tinha dito, antes da eleição, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, disse que o sistema, quando o Lula disse que estava assustado com a retórica do Maduro, dizendo que ia haver um banho de sangue, o Maduro mandou o Lula tomar chá de cabomila e disse que o sistema eleitoral venezuelano é muito melhor que o brasileiro. Porém, 72 horas já se passaram e eles não têm as atras de votação. Não se está conseguindo auditar nada, isso com comprovante de voto. Então, tudo isso mostra, como bem diz o presidente do STF, que essa questão de voto impresso não quer dizer nada. E a tal superioridade do sistema venezuelano, o Maduro pode ter vencido a eleição, pode ser como for, mas que não está tendo condição de provar que o sistema dele é melhor, que o sistema da Venezuela é melhor que o brasileiro, não está, porque no nosso sistema é muito fácil de apresentar os boletins das urnas eletrônicas, que já são impressos no momento em que as urnas totalizam é impresso um boletim com o número de votos em cada urna e isso permite a auditoria. Vamos em frente. O Maduro anuncia que vai pôr o exército nas ruas para conter os protestos na Venezuela. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Realmente, se a situação, se os partidários do governo ou o exército for para as ruas, o tal banho de sangue vai acontecer. Eu sempre digo, minha amiga, meu amigo, que eu conheço muito bem a Venezuela. Lá, a polarização é diferente daqui. Aqui a gente fica brigando pela internet, um xingando o outro. Lá eles vão para a rua e dão um tiro. Eu estive lá quando sequestraram o Chávez, eu estava lá em 2002 e vi o que acontece por lá quando tem briga política. O governo Lula prepara recepção para os medalhistas olímpicos. O governo prepara uma grande recepção para privilegiar, para cumprimentar uma equipe que está tendo resultados brilhantes lá na França. PM amigo de Flávio Bolsonaro e Queiroz que entuplicou bens em oito anos. Chagas Bola é candidato a vereador pelo PL do Rio de Janeiro e esse PM é amigo de Flávio Bolsonaro. E o bolsonarismo é assim. O Flávio Bolsonaro compra mansão de 6,8 milhões de reais ganhando 30 mil reais por mês. E aí o vereador PM, que recebia um salário miserável na PM, quintuplica o patrimônio. Apoio ao Maduro custa caro demais e Lula mantém distância segura. Depois de receber Maduro com festa em Brasília e mediar acordo internacional para viabilizar as eleições em 2023, Lula se afastou gradativamente do mandatário porque realmente está complicado ali. Qualquer um que comprar a versão de um dos lados pode ser atropelado. O Nicolás Maduro, o governo da Venezuela, tem que entregar logo essas atas como pede o Lula porque senão a situação vai ficar muito complicada na Venezuela. E a família Fidelix, a família do homem do aerotrem, o Levi Fidelix, que é meio que dona do partido onde o Pablo Marçal aqui em São Paulo está afiliado para concorrer à prefeitura, uma parte da família não quer saber dele, ele pode ficar fora da eleição em São Paulo. Boulos estuda cenário com Datena em segundo turno e apelo com baixa renda chama a atenção. O Datena, ele pode estar a um passo de tirar o Ricardo Nunes da eleição. O atual prefeito de São Paulo está envolvido em um monte de problemas. Ontem apareceu uma denúncia de uma testemunha da Polícia Federal que diz que o Nunes recebia pagamento em dinheiro de verba para a creche que era paga para ele, era desviada para ele quando ele era vereador. Tem o caso da atual esposa dele que fez um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Tem o caso que ele insultou, injuriou o Guilherme Boulos e agora nega que fez e todo mundo viu ele fazer isso. Então esse prefeito de São Paulo é bem provável que não chegue ao fim da eleição. Por fim, em giro pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Lula visita redutos bolsonaristas. Lula está invadindo a praia bolsonarista e tem o que mostrar para essa turma lá para melhorar sua popularidade no centro-oeste do país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo-me um abraço para todo mundo.